Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia da série de POPs, procedimentos operacionais padronizados. Antes de falar sobre os POPs, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo, não se esqueça de clicar no sininho para ativar as nossas notificações. E é claro que eu tenho que falar para você, se você tem dúvidas sobre os POPs, se você tem dificuldade na elaboração desse documento, até mesmo na implantação dele no serviço de alimentação, aqui embaixo do vídeo tem um link para você conhecer o meu curso de POPs. Neste curso eu ensino o passo a passo da elaboração dos POPs, numa estrutura simples e prática que você vai poder aplicar em qualquer POP para qualquer tipo de serviço de alimentação. Além de mais de 20 modelos de POPs que vão estar disponíveis para você baixar e poder usar como referência os POPs que você vai elaborar para os seus clientes. Então, aqui embaixo do vídeo tem um link para você conhecer o curso de POPs. E eu tenho certeza que você não vai mais deixar de aceitar esse tipo de serviço como consultor por não saber elaborar os POPs. É um serviço que você pode oferecer e com certeza vai te dar um bom retorno financeiro. Então, aprenda a elaborar e implantar os POPs para você poder oferecer serviços para os seus clientes. Vamos falar então de POP? A dúvida que eu recebi é a seguinte. Maiara, quantos POPs eu vou elaborar para cada tipo de estabelecimento que eu atendi? E aí, o que você acha dessa dúvida? Também tem dúvida sobre isso? Vem comigo! Essa é aquela pergunta que todo mundo gostaria que tivesse uma resposta mágica, né? Uma resposta padrão. Mas, infelizmente, não tem. Não tem como saber quantos POPs você vai precisar elaborar para cada tipo de estabelecimento. Porque, por exemplo, nós temos o POP, um dos POPs que é exigido pela RDC 216, é o POP de higienização das instalações e equipamentos imóveis. Só nesse POP, nesse assunto que deve ser abordado nos POPs, a gente já percebe que vai ser diferente de um lugar para o outro. Por quê? Porque as instalações são diferentes de um estabelecimento para o outro. Os equipamentos também mudam de um estabelecimento para o outro e a quantidade dos equipamentos também varia muito de um estabelecimento para o outro. Mesmo que seja o mesmo segmento. Então, são duas pastelarias. Uma pode ter mais equipamentos do que a outra, uma pode ser maior do que a outra. E isso já muda a quantidade de POPs que você vai ter que elaborar. Então, infelizmente, a gente não tem um número exato de POPs para cada estabelecimento. Fora que, como consultor, você vai perceber que vai ter operações que você também vai achar interessante padronizar e você vai elaborar um POP que, de repente, não está citado na legislação, mas que vai ajudar esse estabelecimento a padronizar uma operação. Então, não foque em números, foque na necessidade do seu cliente e no atendimento da legislação sanitária em relação ao que ela exige para cada estabelecimento e para também diferentes regiões. Por exemplo, no estado de São Paulo, que nós temos a CVS-5, ela exige POPs complementares àqueles que a RDC-216, que a nossa legislação federal exige. Então, já vai ter um número de POPs também maior. Então, verifique também se na sua cidade ou no seu estado tem uma legislação específica para serviços de alimentação que exige POPs diferentes daqueles que a RDC-216 exige. Isso também vai incluir novos POPs aí nesses estabelecimentos. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem o link do curso de POPs para você poder conhecer. Clica no sininho, dê o seu joinha e, é claro, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!